De todos os impostos federais que pagamos, só metade volta para o Amazonas. Somos o único Estado do Norte que recebe menos do que arrecada. Como deputado federal, vou lutar pela revisão do Pacto Federativo porque não dá mais para abrir mão de tantos recursos. Sou o doutor Luiz Fernando, 5500. Omar, 55. 5500, doutor Luiz Fernando, deputado federal.